A Música A música é fundamental nas nossas vidas Porquê? Porque une fronteiras e quebra barreiras A música não é apenas um som que tu ouves E faz-te dançar, comentar e sentir Mas é um bem-estar num momento em que é hoje É a nostalgia que tu sentes de lembrar os tempos Entre os teus queridos Ou de um acontecimento especial na tua vida A música faz parte da nossa vida E por isso eu digo A música é uma ligação integrada Que estará connosco eternamente Olá O meu nome é Nuz Nuz E sem mais demoras vos apresento o DJ Que toca nas vossas aulas DJ Mãequinas Mãequinas E... Mãequinas 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 Mantenha 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 Amém. 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 Essa manhã, eu me levanto e descobriu a minha sombra. Compañero, quero ir contigo, relaxa, 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 relaxa. Compañero, quero ir contigo, porque me sinto aqui. Compañero, quero ir contigo. Compañero, quero ir contigo. Compañero, quero ir contigo. Compañero, quero ir contigo. Vamos lá. 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 Vamos lá.